Olá filhados, vocês estão vivos? Aqui em Fala Professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Palavra de Javé e Espiritismo, do Padre Oscar Gonzalez Quevedo, Jesuíta, da Edições Baiola. Essa obra aqui. Espiritismo, um grave hermetodológico, capítulo 1. Espírita não pode ser cientista. Hoje a parapsicologia acúmula o grande capital de observações, análises e provas da existência dos fenômenos, da explicação plenamente natural desses fenômenos e ainda, o que nem seria necessário, de que não se podem explicar espiritamente. Qualquer espírita pode estudar essas conquistas da ciência, e se não caiu ainda em profundo fanatismo, poderá julgar, entender e abandonar o espiritismo. Mas no início da pesquisa não foi assim. O capital de argumentos acumulados não era ainda tão grande. Logicamente, houve muitos pesquisadores que se lançaram ao estudo da fenomenologia parapsicológica, sendo eles pré-cientificamente espíritas. O preconceito pode ser superado em geral ou foi, mas sempre atrapalha, mais ou menos. Já tratei este tema no prólogo deste tratado, mas vou repetir que o pesquisador ideal, entre os que têm alguma religião, é o cristão. Porque suas ideias religiosas e filosóficas prévias podem perfeitamente estar de acordo com os fenômenos e qualquer interpretação que se lhes atribui dependem, por outro lado, tanto do conjunto dos fenômenos parapsicológicos, como da sua interpretação, até com referência a possíveis milagres. Para os materialistas, há alguma dificuldade em terem isenção de ânimo. Não terão dificuldade em muitos fenômenos onde se encaixe uma explicação fisiológica. A imensa maioria dos fenômenos parapsicológicos são fisiológicos, os EN. Em todos os outros há uma parte fisiológica, sem corpo, a alma não age. É mais diante da parte espiritual dos fenômenos PN e diante da hipótese de intervenção dos espíritos mortos e demônios, e mais ainda diante da possibilidade dos fenômenos SN ou milagres divinos, o pesquisador previamente materialista e ateu, evidentemente, não terá a serenidade e espírito necessária para a pesquisa. Esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike e acessar pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de termos e assuntos para ser abordados e expostos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que eu quero outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui. deixando sua visualização, seu like, seu deslague e seus comentários. Aquele que compartilha os nossos vídeos, compartilha o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Acelarista Vibes. E até a próxima.